A Polícia Federal reestabeleceu o agendamento de passaportes pela internet que tinha sido suspenso na semana passada e nós mostramos aqui no SBT Brasil pra você. O serviço foi interrompido depois de uma tentativa de invasão ao site, uma vez que ela foi identificada. E segundo a PF, o sistema passou por uma atualização, o que permitiu a retomada dos agendamentos. O Ministério da Fazenda explicou hoje os pontos da reforma tributária que devem mudar a forma de cobrança de impostos sobre bens e consumos no país. Nos próximos anos, cinco impostos bem conhecidos pelos brasileiros serão substituídos por apenas dois, um estadual e um federal. De acordo com as estimativas do governo, esses tributos devem somar uma alíquota de 26,5%, uma das mais altas do mundo. Vai ser transparente. As pessoas vão saber quanto estão pagando de imposto quando estiverem comprando qualquer mercadoria ou qualquer serviço. Essa é a verdade. Hoje as pessoas não sabem quanto estão pagando. Vários setores e produtos terão imposto diferenciado. No caso dos itens da cesta básica, por exemplo, não haverá cobrança de tributos, mas o governo diminuiu a lista que vale atualmente e priorizou os itens com maior consumo pela população de baixa renda. A proposta ainda prevê a cobrança reduzida em até 60% para insumos agropecuários, para veículos e outros produtos para pessoas com deficiência, além de atividades culturais, serviços de saúde e educação, desde a creche até o ensino médio. Já produtos como bebidas alcoólicas, cigarros, veículos poluentes e outros que podem prejudicar a saúde ou o meio ambiente terão uma taxação maior. O governo também afirmou que a devolução de impostos para a população de baixa renda, o chamado cashback, deve beneficiar 73 milhões de pessoas. Serão contempladas famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Os valores devolvidos vão variar de 20% a 100% dos tributos pagos. O texto agora vai precisar da aprovação da Câmara e do Senado e pode sofrer mudanças. Para este advogado especialista no tema, a reforma apresentada traz impactos positivos para o bolso dos brasileiros, já que a carga de impostos atual do país está em torno de 34%. A primeira diferença que o brasileiro vai sentir quando ele for passar pelo supermercado, quando ele for adquirir novos produtos online, enfim, é que, primeiro, a clareza sobre o quanto ele está pagando de tributo e, segundo, uma redução notável da carga tributária que pesa sobre aquelas operações. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.